O bom de orelha de hoje traz até você uma história de sucesso extremamente na contramão. Puxa a vinheta! O audiolivro hoje é Gal Boys, de Sofia Amoruso. É uma história de superação extremamente contrária de tudo que você possa imaginar de uma pessoa de sucesso, feminista e com muito palavrão. Você sabe que história é essa? Escuta um trechinho aí. Esti em San Diego, numa Sexta-feira da Paixão. Esfrego cocô na parede do Jardim de Infância. A professora da terceira série acha que eu poderia ter algum problema. A lista inclui transtorno de déficit de atenção, TDA e síndrome de Tourette. Meu pai me leva ao Walmart, onde perguntam representantes de vendas se eles têm os bonecos Ren & Stimpy, que flatulam. Isso é uma evidência de que eu tenho tanto um vocabulário extenso, quanto um senso de humor levemente distorcido. Toca Livros apresenta Girl Boss, de Sofia Amoruso. A história é tão bacana que a própria Netflix vai fazer uma série sobre ela. Eu quero isso. Eu vou te dar uma coisa para você. Não, não. A taxa diz R$12. R$9, e eu vou te dar um bom trabalho de serviço. Deu. Então, o que é a dica? Isso é um original, 1970s, east-west, calve-skin, motocicleta, em perfeito condição. Mas se você gosta de saber mais detalhes que talvez as séries não tragam devido ao seu curto tempo, que tem que mostrar todos os personagens, então escute o audiolivro Girl Boss. Aqui mesmo foi escrito por Sofia Amoruso e ela vai contar a trajetória de vida dela. Imagina uma pessoa que catou comida na rua para poder sobreviver, uma pessoa que roubava roupa em loja, e de repente montar um império de roupas vintage, mostrando um estilo próprio, e fazendo com que as pessoas repensem mais seu estilo, não só de se vestir, mas de comportamento, de pensamento, de empoderamento feminino. A gente está falando de uma garota que passou por diversos problemas. Teve que enfrentar professores, teve que enfrentar o próprio pai, que queria para ela uma vida extremamente corriqueira. Sabe quando a gente fala assim, você tem que batalhar muito, ter um bom emprego, casar, ter filhos, seguir uma rotina? Gente, é porque não escutou a história da Sofia Amoruso. Viaje pegando carona pela costa oeste e finalmente para no noroeste pacífico. Levo uma vida de catar coisas no lixo e pequenos furtos. Sou detida por furtar numa loja. Editora Selman Grupo Pensamento Ela é uma pessoa extremamente livre, extrovertida, mas extremamente maluca, que começou vendendo roupas de brechó pelo Ebay. E depois de falir, abriu o próprio site e construiu um império extremamente novo e criativo. Com uma loja virtual hoje que está lá pela faixa de mais de 100 milhões de dólares. Ela é criadora e CEO da Nest Girl. Faço a minha primeira venda virtual. É um livro roubado. Abro uma loja no Ebay chamada Nest Girl Vintage. Sou a CEO de um negócio de mais de 100 milhões de dólares com um escritório de 4.600 metros quadrados em Los Angeles. Um centro de processamento e distribuição em Kentucky e 350 funcionários. Quer dizer que você quer ser uma girl boss? Uma girl boss é alguém que é responsável pela própria vida. Ela consegue o que quer porque trabalha para isso. Você é foda. Narrado por... Fernanda Meirelles Só para vocês conhecerem um pouquinho da produção da Toca Livres, a gente faz assim. A gente tem o título e escolhe a narradora perfeita que vai fazer o casamento para que essa história chegue para você com vida. E nesse caso, a narradora foi Fernanda Meirelles. Ela é atriz, ela é narradora, ela é geradora de conteúdo do blog e do canal de YouTube depois dos 15 de Bruna Vieira. Para você que é aí e está ansioso pela série da Netflix Girl Boys e quer conhecer mais sobre a vida de Sofia Amoruso, conhecer toda essa sua trajetória maluca e de sucesso, Gente, então faz o seguinte, primeiro, dá o like, compartilha com os amigos, bate na sineta para mais informações, baixe o Toca Livros, baixe Girl Boys e seja bom de orelha. E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é para todos. Até a próxima história. Toca Livros, contando histórias para todos.